DJ, DJ, DJ Não, de Tayo Minso Neste momento eu quero recordar Das coisas lá do sertão Recordo de tudo um pouco Recordo com emoção Recordo minha vaquinha O meu cavalo alazão Recordo minha paiossa E aí que sardade do sertão Sertão que tudo é passado Sertão que já passou Foi lá no meu sertão Que vi a obra do criador Sertão que era lindo Sertão que já se foi Me lembro tem o sardade Ai ai do meu velho carro de boi Quantas vezes viajei Viajei no lombo do alazão Levando, trazendo boiada Nas estradas do sertão Hoje não ouço berrante Nem vejo boi no estradão O progresso acabou Com as coisas do sertão Sertão que já se foi E aí que se foi